Mais um corte aqui do Jogo Onde Pra ver o conteúdo na íntegra Você vai aqui na Vejato TV E procura o vídeo completo Com toda essa resenha Se você gostou, se você quer mais Inscreva-se, soca o like E dê essa moral pra gente continuar Fazendo material diferenciado Aqui no Youtube Vou falar que o River Que o Flamengo perde a Mercosul É um time fortíssimo As pessoas pegam a Libertadores hoje Por que você não Tantas Libertadores, Zico, Alex O nível Da Mercosul de 2000 Era uma coisa assim Assustadora, tinha essa série Fla Tinha os melhores times da Argentina Mais times da Argentina até do que na Libertadores E tinha um Vasco Fortíssimo, que foi campeão Nessa temporada A frente do River era Ortega Gadiardo Não, perdão, Ortega Aymar, Saviola E o citado aqui O Ângel Essa era a frente Ainda tinha o Cudê Jogava uma bola redonda E eu, com ser placente na defesa Com certeza eu estou esquecendo de alguém aí O time era Assim, a pessoa abriu os cofres na época Então, à toa, faliu todo mundo Mas o Flamengo pega o River na Mercosul E perde no Maracanã Você lembra desse jogo? Pede e faz um golaço, inclusive Lembro, lembro Foram dois jogos equilibrados O jogo do Rio e o jogo da Argentina Mas é isso que você acabou de citar Eram bons times Eram bons jogadores Os jogadores demoravam um pouquinho mais para ir para a Europa Iam, mas demoravam um pouquinho mais para a Europa Então, a gente jogou em bom nível no Rio E jogou em bom nível no Monumental E aí, em jogos assim Quem se aproveita melhor das poucas chances que tem Acaba vencendo É, mas tem diferença Você foi reserva aqui E você foi titular lá Sim E lá eu joguei bem Lá eu fiz um bom jogo Você lembra desse que você entrou bem aqui também? No jogo? Você falou que foi bem no jogo? Eu entrei bem Tanto que me dá a condição de ser o titular na frente Aí eu já jogava no nível do time Aí o time já tinha melhorado um pouquinho Nós que estávamos abaixo Já conseguíamos ajudar o Pet, por exemplo Que estava jogando bem sempre Aí já é a reta final do ano Aí eu já estava conseguindo jogar num bom nível E é um jogo na Argentina de se lamentar Porque se a gente consegue passar Possivelmente a gente teria condições De chegar até a decisão dessa competição Que o Flamengo era o atual campeão Realmente Foram jogos eliminatórios duros E que infelizmente a gente acabou sendo eliminado É, o Flamengo chegou na final em 2001 ainda Então você vê como é que Era a pressão Eu sei que você falou de oportunidades feitas E desperdiçadas É perfeito, né? É uma mata-mata Não perdoa O Flamengo perdeu boas chances No jogo do Maracanã E no jogo de lá Eu vejo muito jogo antigo, Alex Amigo, é um dos melhores jogos que eu vi Assim, devia Mais divertidos de assistir Fiz até um vídeo seu e do Pet Tá no canal Todos os lances de vocês Nessa partida E espetacular o jogo Esse 4x3 Esse segundo jogo Espetacular Gol de falta do Aymar É o Pet Vai lá e revida Você Numa função que pouca gente dá o crédito Que é Motorzinho do meio campo Roubando muita bola Participando muito Eu acho que falta esse crédito Do Do seu futebol Aliás, hoje em dia acho que não mais Acho que o pessoal já Já pegou, né? Era mais na época Depois que para Depois que para Vira o melhor do mundo Vira gênio Pois que para Esses dias eu tava vendo aí Os meias do futebol brasileiro Os caras tem 12, 13 gols Não eram os caras tão felizes Eu fazia 25 Os caras falavam que eu não participava Então é Depois que você para Não contavam no Brasil assistência Tavam nem aí Não contavam Nada mais Pagou, tava nem aí Eu, por exemplo, eu lembro É o que eu falei há pouco Pra você aqui, né? Quando você vai ver Algum recorte em Instagram Facebook Essas coisas Os caras falavam assim Ah, no meu caso Ele era chamado de sonolento No Palmeiras Isso é verdade, é verdade Mas isso foi seis meses Meus primeiros seis meses O resto já tinha parado Só que ela vale como uma verdade absoluta Como se fosse o período todo Então Esse tipo de coisa Eu acho totalmente Natural Agora, quando Que eu brinquei Quando você para Tudo se resolve Porque quando você para Por exemplo A gente tá contando a história do Flamengo aqui Dando risada Porque já passou Já aconteceu Não interfere em mais nada Mas na hora que você tá vivenciando isso É muito duro de vivenciar Porque você tem que De alguma forma Aprender com aquilo E seguir Então realmente Quando a gente fala Dessa situação do River É que realmente Eram bons times E qualquer um poderia passar Eu também já vi esse jogo O jogo realmente foi muito bom E o River se aproveitou melhor E uma outra coisa Que é importante Quando as pessoas Não tem muita curiosidade Em buscar Nós tivemos um momento No futebol brasileiro Que ia para a Libertadores O campeão da Copa do Brasil E o campeão brasileiro Então Hoje em dia Hoje em dia Tem competições aí Que dependendo De como estão indo Os times brasileiros Pode virar G9 No Brasil Então você pega Você pega o nono lugar Do campeonato brasileiro Você faz um campeonato Ali irregular Mas você tem uma vaga Na Na Libertadores Então O caminho Para você chegar Era mais complicado Era mais difícil Então Realmente Relembrar isso A mim Particularmente Me traz muita satisfação Porque É um período Muito legal Do futebol brasileiro E sul-americano É Eu só vou dar uma dialpatina aqui Advogado Diabo Aproveitando a presença De um dos melhores jogadores Da história Dos pontos corridos Brasileiro De um dos melhores times Da história Dos pontos corridos Que Em compensação No brasileiro Dava mais chance Porque passavam oito Então ao contrário Do que é hoje Que quem Está na frente É mais difícil De ser achado Acontecia de um time Classificar oitavo E conseguindo mata-mata Reverter Hoje não acontece mais isso Mas Em competições sul-americanas Era realmente Só para classificar Já era um perrengue Você devia ser titular Teve um jogo Entre River E Flamengo Entre a ida e a volta Um fla-flu E você devia ser titular Por que você não foi titular Nesse jogo Você expectativa Era essa Esse jogo Esse jogo É maravilhoso Porque O Zagallo Me chama Na sexta-feira Pré-fla-flu Mesma coisa Do Carlinhos Ele me abraça Vai me levando Para o campo E ele fala Ele fala Alex Eu estou com uma dúvida E essa dúvida Ela vai Nesse coletivo Que nós vamos fazer Daqui a pouco Ela vai ser retirada Então só para você saber Ou ainda não definir o time Você vai começar o coletivo No time de baixo Mas Na segunda parte Eu vou Te colocar no time de cima Então só para você saber E preparar teu espírito Foi maravilha Aquecemos Começou o treino Falta no time de baixo Eu vou e 1x0 de falta No Júlio César Treino segue 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 Faz uma jogada lá Eu 2x0 no coletivo Faço meu segundo gol O Zagallo Pipipipa Pita Parada para a água Eu falei Pô, beleza Se o velho tinha alguma dúvida 2x0 para o time de baixo Dois gols meus Eu treinando bem Bem melhor do que os outros Num nível acima dos outros Eu vou pro time de cima agora Comprovo que eu fiz Um time de baixo E jogo Fla-flor no domingo Quando a gente Para pra água Eu só escuto Uma música Vindo Falei Cacete Que música é essa Quando eu olho Portão da Gávea Vem entrando uma rapaziada Cantando o hino do Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo E invade o campo Quando invade o campo Eu olho pros caras Os caras tudo indo Pro vestiário Aí eu olho pro Zagallo O Zagallo Falei Pô, Alex Não dá pra Não dá pra ter segundo tempo Do treino Porque esse pessoal Invadiu aí Pra tirar todos esses caras Vai ser complicado E aí Resumindo a história O pessoal gravou O que tinha que gravar O Alindo Cruz Linda no banjo Tocando Espetacular O hino do Flamengo Cantado de uma maneira Maravilhosa E o Flamengo Do domingo Eu no banco Porque A banda tirou A banda tirou A dúvida do Zagallo E infelizmente Eu não consegui comprovar A primeira parte do treino Pelo menos você gosta De samba, né? Adoro samba Não, eu adorava As pessoas que estavam lá Só complicaram O meu Fla-Flu Mas que não muda Não muda o que eu sinto Por eles Esse foi o Jogo Onde Com o meu amigo Alex Cabeção É verdade O craque Que jogou no Flamengo Jogou onde? No Flamengo Pra você ver mais conteúdos Desse Saber mais Sobre nossos ídolos Soca o like Inscreva-se aí